Fala galera aí do YouTube, que me fala o Daniel, trazendo um vídeo muito legal, eu tô criando hoje o meu canal, então galera, então sejam bem-vindos aqui no meu canal, eu espero que vocês gostem muito aqui do vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês, tá galera? O Daniel tá jogando clubes de beleza galera, então vambora lá, e bora pro vídeo, ô galera, eu voltei, já tô aqui no avião galera, de boa aqui galera, então vambora começar aqui essa partida, então, ô galera, eu voltei aqui, já tô jogando aqui de boa, então galera, eu esqueci de falar que aqui no comentário do vídeo é dar o like, e se inscreve aqui embaixo no canal, então vambora lá, já tô começando aqui, entrando bacana, tô começando a ver ali. Eu presumi, eu passei de uma coisa, vai que é necessário essa modição, isso aqui quando é necessário, vai que a gente encontre alguma arma. Tá subindo aqui. Vocês viram que eu viram, né, tem um cara, vem pra cá, pega tudo, galera, meu Deus, é pra sumir alguém, já olhou, só que ele tá pegando a porta, sobe, 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 sobe. Por que você não tá aqui não subindo? Abre o porto. Caramba! Como assim, galera, solta o terror? Galera, foge. Por agachofre, eles não verem a gente. Eu acho que ali tem um carro, é um carro, olha. Corre, galera, corre. Ai, tô correndo. Ai, vou morrer. Falou. Vamos, tá fugindo aqui. Acelera! Vamos embora. Vamos embora, não quero ficar aqui, não quero ficar aqui, tchau, tchau. Meu Deus. Tô muito tensa, tô muito tensa. Tchau, 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 tchau. Meidroso, meidroso, cara, meidroso. Quem é o meidroso agora, quem é o meidroso agora? Meidroso, galera, eu só tenho uma pituita vólinha e a bala dela tá quase a cabunda. Ai, ai, ai. Tumca! Pula, pula, pula a janela. Pula a janela. Pula, pega tudo que ele tem. Pula, pega tudo que ele tem. Esse truque é um avião. Tiramos o cabelo da Mary. Eu amavo ele aqui assim. Aí não puxo ele assim porque assim ele dança o avião. E vai tudo tudo tudo. Funciona assim. Você pega o meu avião. Ai, ai. Eu não sei o nome, sei lá. Eu não sei o nome, sei lá. Ai, ai. Galera do céu. É um 47 muito bom. Colete. Tem uma calça? Cadê a calça? Ah, aqui Corre Agora só corre Porque deve ter muito mais caras aqui Porque tinha dois aqui Pode ter muito mais Porque pode ser uma equipe Que pode estar bem aqui, galera Eu sou pronto em jogo Mas as vezes eu fico muito apavorado É sério, galera Eu tô ouvindo o passo Que é o meu, mas só que as vezes Tem uma pessoa aqui Não é Você quer pegar aqui? Aqui, ó Vou pegar esse aqui Que é muito mais bom Eu quero esse aqui Beleza É magnífico como as imagens O texto São impressos nas páginas de um livro de 1547 Eu acho que um livro lindo como esse É interessante que os relacionadores de todas as categorias É muito interessante É muito interessante Então, eu acho que o grafim É, é todo ilustrado em estilo de avó Estorado por Hans Holbein Ele foi um dos artistas mais famosos da Renascença Ele era o pintor da corte de Ingrid Pertal É, é muito interessante É, é tudo a míla de sniper É, 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 é a única que tem sniper É, 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 é... Essa a míla é boa Bora tá roubando aqui o carro O carro que os caras tava de... Não cara, tudo bem? Toma Ah, esqueci no... Como assim? O jogo mais falso Ah, tá, atropelei ele, tomou Eu atropelei o barato Atropelei, atropelei Atropelei, atropelei Atropelei Algo, só a mascar de jesó Algo, a mascar de jesó É bom veri Biljeta her Acho que a gente não abriu a caixa, né Aqui, caixa A gente não abriu a caixa dele Hum, essa máscara parece uma massa Mas é por filho do Jason O Jason é mais macabro As caras devem ficar com medo, né Acho que eles nem vão ver a minha cara direito Mas tá bom, né O importante, a puta são importantes, né Então vambora O outro jipe lima tá bom Tchau Puxa, que aquela moto Frio Isso aqui é um jato Ah, tem um jato aqui Vai subir, bora subir Bora empinar Bora empinar Tô empinando Tô seguindo ali a seta do mapa Até galera Tão vindo ali, ó Seguindo a seta do mar Eu fiquei olhando pro mapa E depois eu tô me fazendo Eu tô com o seu burro Toma a sua burro Ai, ai Ai, ai, ai Será que é uma montanha? É uma montanha Com certeza eu vou ter uma descida muito maneira Tá, eu não tô conseguindo subir Vai Eu tô com... Não, mano Tô Não Eu sou burro Meu Deus Galera Foi burro Não devia ter seguido aquele troço lá Eu sou burro Meu Deus do céu Bom, então galera Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado aqui No nosso vídeo aqui de PUBG Então esse foi o vídeo Tchau